Olá galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de StonksCraft. E hoje estamos aqui pra falar... Léo, obrigado pelo Prime, mano, é nóis. É nada, estamos aqui pra mais uma coisa muito top no StonksCraft. E hoje nós vamos fazer uma coisa que vai dar trabalho. Bom, pra quem assistiu o canal, sabe que nos últimos vídeos eu não estava com essa roupa. Eu estava com a camisa do Love, que eu havia comprado do Forever. E ele veio comprar de volta, ele pagou muito. Tipo, eu teria aceitado os 50 reais que eu tinha cobrado. Ele quis me lotar de dinheiro, ele é louco, ele quis dar todo o dinheiro que ele tinha. Por mim, tudo bem, né? Quem não vai querer dinheiro? E daí eu aproveitei, em vez de voltar com a minha skin antiga de frio, eu quis colocar essa aqui de verão. Então, deixa vocês dar um lookzinho aqui. Chique, né? Chique, né? Gostaram? Então, mas tem um probleminha. Nós vai ter que ir lá em casa pra ver, calma aí. Mas antes de ir pra casa, ó, o nosso cinema rendeu 50, mano. Tá rendeu 50, tamo bem, tamo bem. E vocês perceberam que não tem nada na minha carteira, né? Deixa eu ir pra casa, deixa eu ir pra casa que nós vamos conversar melhor lá. Meio que o Forever me deu mais ou menos uns 1.100 reais. E ele deu tudo em moeda. E eu tinha 50 na carteira. Daí eu falei, quer saber? Vai, vira moeda, vira moeda, vira moeda. Eu transformei meu 50 em moeda. Porém, meio que eu lotei o meu sistema de baú e me arrependi. E eu preciso urgente organizar todas as minhas moedas em dinheiro de novo. Então, o Forever vai me dar um leve trabalhinho hoje. Mas tá tudo bem, tô animado. Aliás, gostaria de lembrar todo mundo que se esse mês nosso canal chegar a 400 mil inscritos, eu vou postar 24 vídeos em um dia. Um vídeo a cada uma hora. E se esse vídeo aqui que você tá vendo agora pegar 30 mil gostei, eu vou postar dois amanhã. Ou quem sabe até três, depende de quanto você tiver. Enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta alguma coisa da hora. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês quantas moedas deu, que acho que vocês não têm noção do que tá acontecendo. Deixa eu até entrar aqui em casa. Bom, eu vou vir aqui, vou dar um roubo a Currency Mod. E, bom, a gente tem 7.500 moedas de 5 centavos. É um número bom, né? É um número bom, né? Da moeda de 1 centavo, nós temos 73.000 moedas e 521. Eu não sei nem como que coloca isso em um baú, nem quantos baús precisa pra esse tanto de moeda. A gente tá ferrado pra arrumar isso, é muita moeda. Pra vocês terem noção, se eu parar pra calcular aqui, tem 735 contos só em moeda de 1 centavo. Dei o resto ainda de 5, ainda bem que não foi tudo de 1 centavo. Na hora que o Forever quebrou os storage crate que tinha as moedas aqui, eu tive que vir correndo fazer mais, tanto que eu tive que expandir o meu sistema. O meu sistema, antes, vinha essas duas fileiras aqui. Eu tive que fazer mais uma fileira inteira só pra pôr as moedas. Olha só. Bom, eu não consigo clicar, mas todas estão cheias. Acho que essa aqui é a única que não encheu, pra ser sincero. Ficou quase cheia também. Então, pro vídeo de hoje, nós vamos ter que resolver isso. A parte boa é que eu já sei o jeito. E é um método muito bom, que vai usar um mod que a gente não usou ainda, que é o Ender.io. Tô muito animado. Então é isso aí, vamos lá. Gente, tô parando o vídeo aqui rapidinho pra uma coisa muito importante e rápida. Bom, muitos de vocês não sabem, mas quem é das antigas do canal sabe que eu tenho uma namorada que é a Morango e ela grava alguns vídeos comigo de vez em quando. Porque todo mundo pedia muito pra ela gravar vídeo, então ela começou. Enfim, ela tem uma série lá que é o Mindy Casal e a gente grava junto e é bem divertido. E todo mundo que se sente sempre gosta. E ela me trollou. Então é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição e o canal dela no comentário fixado. Vai lá na trollagem dela, assiste o vídeo e comenta que eu pedi que eu vou fazer uma vingança dessa trollagem. E vai ser muito bom. Então passa no vídeo dela lá, se inscreve, deixa o gostei e comenta o negócio, porque eu quero muito fazer uma trollagem boa me vingando pra vocês verem. Vai ser legal. Bora continuar o vídeo aqui, vai. Tá bom, e parando pra pensar no método que eu vou usar pra fazer todos esses itens, eu tava pensando, será que talvez não vale a pena eu fazer um outro sistema de baú? Então eu tava olhando todos os sistemas. Temos o, ó, o Refined Storage, que é bem bom por sinal, eu já usei uma vez na minha vida, então eu sei como funciona. E também temos o Applied Energetics. Porém, ele, sinceramente, eu nunca usei e eu não sou muito fã. Aí, eu tava pesquisando sobre os controles deles pra abrir o bagulho à distância, igual esse daqui, olha aqui, tipo, abri meus baús aqui. E eu descobri que nenhum dos outros dois tem como deixar com distância infinita. E foi aí que eu tomei a decisão de não trocar de sistema de baú, e sim evoluir o meu. Mas não agora, isso é pra outro dia, porque agora eu tenho que fazer o dinheirinho. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um Mechanical Crafter. Pronto, fazer dois Mechanical Crafter. Deixa eu dar uma olhada em como que ele funciona. Hum... Vamos fazer aqui. Um aqui e um outro aqui, só pra usar. Tá, vamos ver como que funciona. Tá, esse é o craft da moeda de 5 centavos. Se eu colocar aqui, ele começa a craftar sozinho. Ok, tá craftando. Beleza, aprendemos a craftar essa moeda. Agora, nós temos que fazer um esquema pra lotar aqui sempre com as moedas. E fazer mais um, porque é muita coisa. Ou na real não, sabe por quê? Eu posso pegar a moeda daqui, uma de 5 centavos, que eu vou pegar agora aqui, olha. E com ela, fazer a de 25. Olha o processão que vai ter. Deve ter algum jeito melhor de fazer, mas eu queria fazer com esse. Aliás, deixa eu fazer umas moedinhas aqui. E ó, e assim a gente faz a moeda de 2 dólares. Com a moeda de 2, já vai ser um grande adianto pra gente fazer nossas coisas. Tanto que eu vou colocar uma aqui, olha. Eu vou fazer uma moeda de 2 dólares e deixa eu ver o que eu posso fazer com ela. E vai ser com essa moeda aqui que a gente vai fazer toda a nossa grana, porque vai ser um grande adianto. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 1.200 reais em moedas. Então se for dividir, vai dar 700 moedas. 700 moedas vai dar mais ou menos uns 12 packs. E com 12 packs, cabe no inventário que cabe na vending machine. Caraca, quanta coisa. Aliás, por falar na vending machine, deixa eu fazer uma aqui. E ó, com a vending machine, nós temos uma vantagem muito boa. Que é o seguinte. Eu posso pôr ela aqui, por exemplo. E sempre que eu coloco dinheiro, o dinheiro vem aqui pra máquina. Aí com isso, eu clico em change e vira dinheiro. Até vocês entenderam? Bem simples e rápido, né? Ele vai converter todo o dinheiro que nós colocar na forma mais rápida. Sendo tipo em notas de 100, notas de 50, notas de 20, por aí vai. E com essa máquina, a gente vai converter tudo. Aí você pode estar me perguntando. Nossa, LG, por que você não coloca todas as suas moedas de um centavo lá? Ah, mano, meu inventário tem 9, 18, 27, 36 espaços. Agora, imagina eu dividir 80 mil moedas por um inventário que sempre cabe 36 packs. Bom, se minhas contas tiver certo, que eu acho que não tá, ia dar mais ou menos uns 2 mil inventários. Eu acho que eu fiz a conta errada. Mas ainda ia dar muito inventário. E eu não quero nem ferrando fazer isso. Então, o que eu vou fazer é automatizar tudo. E bom, eu tava pesquisando como fazer isso e o que a gente vai usar é o Ender I.O. Nós vamos usar o item Conduit. E pra fazer ele é até que fácil. A gente precisa de punçante Iron Nugget e Conduit Binder. Gente, apareceu mais uma oportunidade de ganhar Ender P.O. Aquele já pegou. Calma, calma. O Bruninho tá boicotando meus negócios. O Bruninho tá boicotando meus negócios. 10, 15. Conseguimos? Eu nem sei quanto que vai ler Ender P.O., mas era tudo que eu tinha. Eu vendi pro Carlin 19 Ender P.O. por 15, gente. Stonks ou Not Stonks? Eu acho que foi Stonks. Enfim, continuando aqui. Nós vamos fazer o item Conduit do Ender I.O. Que a gente vai usar o Conduit Binder e o punçante Iron Nugget. Vamos começar com o Conduit Binder. Pra fazer ele, precisa de um Conduit Binder Composite. Que faz com Gravel, Areia e Clay. Eu acho que eu tenho tudo, na real. Deixa eu ver aqui. Tenho. Vamos fazer, então... Quantos der? Um pack? Acho que um pack tá bom. Vamos esquentar tudo. Tá, vamos esquentar aqui rapidão a nossa fornalha atunada. Cara, essa fornalha foi a melhor coisa que eu já fiz, de verdade. E agora, a gente só precisa fazer o nosso Pulsante Iron Nugget. Que com ele, a gente faz com uma barra de Pulsante Iron. Fácil. Daí vira 9. Então, vamos focar na barra. Pra fazer a barra, eu preciso de o Iron Caching de barra. Deixa eu ver. Arroba Tinkers. Esquire o Sharpening Kit. Aqui, ó. O de barra. E, pra fazer o Pulsante Iron, a gente faz com... Ressonante Ender e Molten Iron. Tá, Molten Iron é ferro derretido. E... Não. Eu, literalmente, acabei de vender todas as minhas Enderpeus. Sendo que o item que eu, literalmente, vou precisar é Enderpeu. Eu tô mais, eu só me ferro. Ó, gente. Então, já que eu vou ter que pegar Enderpeu, deixa eu aproveitar e fazer uma comprinha aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa carteirinha. Vamos dividir o dinheiro em dois. Tá bom. Onde que paga? Aqui. Tá. 5... Não, 10, 25. Pronto. 25 conto. Vamos comprar um item que acelera o tempo. Vamos pegar um que tá zerado, que eu quero... Eu mesmo zero... Juntar meu tempo. Pronto. Ah, e pra quem não sabe, esse item, conforme ele fica no meu inventário, ele vai acumulando tempo. E quando eu quiser, eu posso só clicar num bloco e acelerar ele. Por exemplo, eu tenho 12 segundos. Vamos acelerar essa madeira. É, com 12 segundos não dá pra acelerar uma madeira, pelo jeito. Mas, vocês entenderam a lógica, né? Agora, eu vou ter que comprar Enderpeu do Bruninho. Tá. Falei com o Bruninho aqui e vou comprar Enderpeu dele. Só tô esperando ele chegar aqui no local das Macumbas. Olha esse negócio que ele faz, gente. O Bruninho é macumbeiro, gente. Nada contra. Nossa, que negócio estranho, olha. Será que machuca sem encostar? Ih, não dá pra encostar, não. E aí, Bruninho, como que é? Como que é o quê? Quero Enderpeu, quero Enderpeu. Mesmo preço que eu fiz pro Carlinho, ele acabou de comprar de mim, velho. E quanto que é esse preço aí? Três stacks por quinzão. Quinzão? Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho. É que eu tô um pouco sem dinheiro, sabe? Eu que tô sem... Ah, vai... Quer morrer, é. Isso é pra tirar com a minha cara? Sabe que eu tô pobre? Dez, vinte e trinta. Tá bom. Eu quero... Como que é mesmo? É três stacks por quinze, velho. Então eu quero seis stacks. É, eu quero seis stacks. Seis stacks. Opa, calma aí, rapidinho. Já guardo. Trouxe já? Trouxe. Tá aqui, ó. Tudo de na mão. Primeiro, bufunfa, rapaz. Libera a grana. Money, money. Metade antes, metade depois. Ah, metade depois também, então. Tá bom. Poxa, vai pros dois lados, né? Mas de novo com isso? Pelo amor de Deus. Ah, eu não quero seu posse de xixi, não. Mano, não sabia que juntava enderpeu. Ué, quando tu me dropa enderpeu, ela junta em 64, mas quando não é, não é. Aí eu não tô mais com sério de dinheiro, agora eu tenho cinco contos pra comprar uma pinga. Não, quer dizer, comprar uma coca. Aí, gente, compramos enderpeu do Bruninho. Bom, vamos continuar aqui esse negócio. Tá, agora que nós temos enderpeu, deixa eu pegar uns ferrozinho aqui. Eu tenho bastante ferro? Tenho, ó, vai ser de boa. Nossa, eu peguei mais ferro do que eu precisava, na real. Peguei esse pouquinho de ferro aqui e vamos fazer os Monta Impulsante Iron, lá na nossa fanada do Tinker. Vai ser rapidão. E com isso, a gente vai ter as coisas do Ender Wheel que a gente precisa. Kim Yuro, obrigado pelo sub, mano. É nóis, obrigado por apoiar as lives, mano. Obrigadão, de verdade, hein? E, ó, se parar pra ver aqui, ó, a gente já tem um Monta Impulsante Iron. Ó, que legal. Bom, como eu não sei quanto que vai precisar, vou colocar 16 aqui e vou colocar... Ah, vou colocar tudo, por que não? Enquanto isso, deixa eu selecionar ele aqui e vamos fazer no bloco, já que dá pra fazer bloco. E o ferro tá demorando, mas tá indo. Nossa, olha o tempo que vai demorar. Tá, pera aí que vai demorar um pouquinho isso daqui, gente. Tava falando com o pessoal aqui da live e o pessoal me deu uma ideia muito boa, saca só. Vou selecionar o bloco aqui, vou mandar ele fazer. Vou pegar o meu time em ebora, que tem 10 minutos. E daí vamos acelerar e ver quanto que vai demorar. Ó, usou 8 minutos. Caraca, já foi? Vou fazer mais um, aproveitar. Caraca, Stonks! Valeu muito a pena comprar esse item, meu Deus do céu. Bom, deixa eu fazer umas pepitinhas aqui. E vamos fazer, finalmente, o nosso item Conduit. Vamos fazer uma quantidade legal. Fazer 8, 16, 24. Por enquanto tá bom. Bom, vou pegar o item daqui e vou mandar pra cá. E daí vou pegar o item daqui e vou mandar pra cá. Tá, deixa eu ver como isso aqui funciona. 1 no mundo, muito obrigado pelo sub, mano. É nóis. Pronto, gente. Deu uma estudada e o Bruninho me ajudou aqui. E eu aprendi a fazer o sistema e vou mostrar pra vocês. E é mais fácil do que eu imaginava. Olha só, vai dar muito certo esse vídeo, então. Bom, eu vou pegar todas as máquinas e vou deixar perto, porque dá pra economizar cabos ainda por cima. Olha esse bagulho que eu aprendi, ó. Vou colocar tudo assim. Esse vai ser o nosso setup gamer. Bom, vou colocar um cabo aqui e um cabo aqui. Tá pronto. Literalmente tá pronto. Bom, eu vou fazer as moedas de 1 centavo virar de 5, a de 5 virar 25 e a de 25 virar de 2. E daí da de 2, eu vou mandar pra vim de machine, que daí eu vou ter o dinheiro. E olha que rápido. Aqui, eu vou ativar pra extrair os itens e não precisar de redstone. Sempre tá ativado. E aqui, eu vou ativar pra inserir itens. Fácil. Aqui, eu vou ativar pra extrair e não precisar de redstone. E aqui, eu vou ativar pra inserir. Acabou. Tá pronto. Agora, exemplo. Se eu pegar aqui, ó. Um pack de moeda de 1 centavo. Colocar aqui, ela vai começar a craftar moeda. A moeda vai ser puxada. Vai vir pra cá. E quando tiver 5, vai virar de 25. E vai vir pra cá. E quando tiver 9, vai virar de 2. Daí a de 2, a gente tem que jogar aqui. Na real, deixa eu ver se dá. Vai que dá, né? É, ele não aceita mesmo. Mas o pessoal falou que talvez dê com funil. Mas acho que essa parte aqui dá pra ser na mão. E agora, o que a gente tem que fazer é a coisa mais top de todas. Que é pegar os itens. E essa parte, eu acho que vai ser até que fácil, pra ser sincero. Eu quebro o nosso tapetinho aqui. Olha, bonito. Colocar ele aqui por enquanto. Quebra o nosso chão. E quebra os cabos. Ops. Ops, 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 ops. Fiz bobeira, fiz bobeira, fiz bobeira. Peguei tudo. Acontece, acontece. Tinha mais aqui, olha isso. Acontece, acontece, gente, acontece. Pronto, tudo certo. Agora tá tudo aqui. Tá. E agora, sem quebrar a metade da minha casa, eu pego o barril aqui e coloco ele aqui. Aqui tudo moedando um centavo? É. Pego um item com do it, coloco aqui. Aqui eu vou ativar o de insert. E aqui o de extrair. E always active. Tá puxando o item? Tá puxando o item. Então vai puxando, vai craftando. E vai indo, vai indo, vai indo, até chegar na moeda de dois. Bom, isso tá funcionando. Agora é só fazer isso com todo o resto. Tá, isso vai demorar um pouco. Vamos pegar tudo lá. Deixa eu fazer um teste aqui, gente, aproveitando, ó. Colocar um aqui e ver se dá pra colocar de extract também. Daí vai mais rápido. Ah, tá funcionando. Então, deixa eu tirar essa plantinha aqui que eu vou colocar aqui também. Pronto. Agora eu venho aqui embaixo, clico nesse daqui e ativo. Pronto. Tá descendo isso aqui também? Deixa eu ver. Tá. E ó, tá indo bem rápido aqui, olha. Até coloquei uma boa parte do meu tempo aqui pra acelerar o processo. E olha. Caraca. Aí sim, hein. Deixa eu ver se ficou bom. Ah, ficou tunada. Pena que eu não tenho muito tempo, né, pra acelerar. Então, gente, eu tinha toda essa fideira aqui de baús e eu lembrei que tinha um baú só de moeda de 5 e ele não tá aqui. E daí eu comecei a olhar e eu descobri que eu tenho mais isso aqui tudo de baú. Isso se não tiver mais. Na minha humilde opinião, eu tô ferrado. Aqui, beleza. Colocar pra extrair. Pronto. Tá meio lardo aqui, né? Dark, obrigado pelo sub, mano. É nóis. Ah, gente, e eu nem comentei também, né, o Forever não comprou sua camisa. Ele comprou a camisa e a moto de volta. Mas tudo bem, porque eu nem sabia dirigir ela, tanto que eu atropelei minha planta sem querer. Então, eu quero um carro, eu não quero a moto, não. Não gostei dela, sinceramente. Aliás, quantos que tem no nosso... Só tem mais 15 mil moedas e 7.500 no sistema. Significa que tá indo, então, gente. Tá indo. E ó, já tem 13 moedas de 2. Tá funcionando, tá funcionando. Violinha, obrigado pelo sub, mano. É nóis. Gente, olha só. Pegamos todas as moedas. Só falta esses dois negócios aqui. Vamos levar. Tá acabando, tá acabando. Bom, e como é o último, eu posso botar aqui. Deixa eu colocar o negocinho aqui pra extrair. E até que esse mod do Ender.io, até que é fácil de usar, né? Eu vou ver se eu faço mais coisa dele futuramente. Eu gostei. Vai, só o último eu vou passar por cima da casa pra dar sorte. Vamos colocar ele aqui. E vamos colocar um cabo aqui. Daí aqui vai ser assim. E aqui vai ser assim. Daí vai ficar mandando mais moeda de 5, né? Deixa eu ver. Aqui era de 5, né? É, tá indo. Pronto. Daí pelo menos essa parte que a gente consegue agilizar o processo. E agora é só esperar começar a fazer as moedas mesmo. Tá, agora a questão é. Quanto tempo isso vai demorar? Bom, eu sei que eu posso fazer Speed Upgrade, mas eu não tenho Grid Power. Então não vai rolar. Então quer saber, ó. Gastei todo o meu tempo. Eu fiquei só com 40 segundos. Não dá pra usar? Pronto, fiquei com zero. Vamos ver quanto tempo que vai demorar a partir de agora. Eu não vou usar mais o meu Time Abroad não. Só pra saber o tempo que vai demorar. Mas acho que vai demorar um bom tempo. Vamos arrumar nossa casa enquanto isso. Bom, pessoal. Passou um bom tempo. Pra ser exato, passou 37 minutos. É. Passou mais de meia hora. Ainda tem um montão de moeda pra sugar e fazer. Tanto que se vocês olharem aqui, a gente fez no total 1, 2, 3... Fizemos 4 pegs e quase meio de moedas de 2 conto. Então falta muito. Tipo, aqui tá cheio. Aqui tá cheio. Acho que a única parte boa é que aqui já esvaziou. Então as moedas de 5 já foram todas. Tá virando tudo moeda de 2. Porém, as de 1 faltam muito. Então o que eu fiz? Eu fiz 4 speed upgrade pra cá de 1. E fiz 1 speed upgrade pra cá de 5 que tá dando conta. E com isso vai começar a ficar mais rápido. O problema dos speed upgrade é que eles usam grid power. Que é uma energia que você consegue fazer no tarefa simples. Desde você ter, tipo, o gerador solar de grid power. Ou ter esse mechanical, esse manual mil. Que conforme eu vou clicando ele vai gerando. Bom, eu fiz ele e os painéis solares pra fazer outros geradores que são automáticos. Esse daqui funciona só de dia, acredito eu. Mas então, com eles eu consegui fazer uma pedra esquentada aqui no Ressonator. Que me deu a possibilidade de fazer um gerador de água. Que só do fato de ter uma água aqui e uma ligeira correnteza. E essa correnteza gera energia. Então, ó, pelo que eu tô lendo aqui, tá gerando 16. Isso é uma quantidade boa na minha opinião. Porém, eu precisava de mais. E com a ajuda do chat, eles me deram a fazer um de lava. Que aparentemente gera mais. Isso é verdade? Não sei. Mas eu fiz o de lava aqui. E ele tá gerando. Fiz 3 porque não era tão caro fazer não. Mas se ele é melhor que o de água, eu não sei. Mas eu fiz. Então, tamo aí. Podem comentar aí no vídeo pra eu saber qual que são os melhores. E com isso eu fiz os speed upgrades. E tá indo, ó. Tem até que rapidinho aqui. Isso aqui é muito, muita coisa. Eu tô até pensando em usar o nosso time in a bottle. Aqui tudo nesse negócio pra ir rápido. Quer saber? Vamos usar então. Eu tenho 39 minutos. Editor, anota aí 39. Chat, anota aí 39 minutos. Vamos lá, vai. Pronto, usei quase todo o nosso tempo. Mas tá funcionando aqui. Tá indo? Tá indo. Agora vai, agora vai, ó. Enfim, agora já deu um bom adianto aqui. E agora é só esperar. Vai com o tempo, né? Na real, tô pensando em fazer mais alguns Mechanical Crafter. Acho que pode ser uma boa. É, eu vou fazer isso. Eu vou fazer então mais três Mechanical Crafter e vou espalhar por aqui. Enfim, vejo vocês já já quando a gente terminar as coisas. Depois de uma hora e sete. Sem falar que eu botei speed upgrade. Fiz os bagulhos ficarem melhor. Fiz mais Auto Crafter. Foi. Todas as moedas. Deu muito trabalho. E demorou muito. Mas conseguimos. Me coloca no vídeo. KS, 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 K. Tá bom. Você tá no vídeo, Edu. É nóis. Enfim, eu fiz uma bagunça toda aqui de item de gerador. Então, vamos começar tirando tudo isso daqui. E agora que eu já aprendi a usar esse mod, a gente pode usar melhor outra hora. Agora não é o momento certo pra isso. Pronto. Tiramos todas as lavas. Terminei de escorrer. Fazendo um favor, senhoritas lavas. Foi. Pega aqui. Bota no Xtend de Vem Mine. E... Foi tudo? Foi. Beleza. Também quero aparecer no vídeo. Tá aparecendo então. Tá aparecendo então. E ó, gente, olha quantas crates a gente acabou esvaziando no final. Vamos até tirar todas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez crates de um centavo. E uma crate inteira de cinco que eu já tirei. Foi muita moeda. Tinha essa auto crafter e fiz mais duas. Caraca. Haja trabalho. Mas, no final foi. Bom, deixa eu quebrar isso daqui, quebrar isso daqui, quebrar isso daqui. E provavelmente vai sobrar alguma moeda no meu inventário. Porque, às vezes, falta um pouquinho de moeda pra máquina craftar tudo. Deixa eu ver. Sobrou seis centavos aqui e cinco centavos aqui. Deixa eu colocar aqui na nossa ving de machine. Seis centavos aqui. Cinco aqui. Sobrou mais algum? Não. E nas aqui sobrou o quê? Sobrou isso. Tá. Pronto. E no total da nossa brincadeira, a gente conseguiu transformar todas aquelas oitenta mil moedas em mais ou menos quinhentas e cinquenta e três moedas de dois. E agora o processo fica muito mais fácil. Porque é só vir aqui na nossa ving de machine, clica em exchange e foi. Prontinho. Temos todo o nosso dinheiro trocado de uma forma bem mais rápida do que a de antes. E deu muito certo. Ah, sobrou um centavo aqui, ó. GG. E agora que nós temos tudo organizado, a gente pode começar a cogitar, torrar essa grana. E eu sei a coisa perfeita pra usar esse dinheiro. Mas isso vai ficar pra amanhã. Então, ó. Se inscreve no canal. Deixa o gostei aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais simples. Foi fazendo umas coisas que eu tinha que fazer do meu dia a dia. Mas eu me diverti fazendo. Então, espero que vocês tenham gostado. Enfim, se inscreve no canal. Deixa o like. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou e... Oba!